eu gostei 4.298 ou 20 vezes 214 é bonito é para ver se passa pela porta e é parecido com a minha mesmo modelo sim é maior 4.298 não é tão absurdo só tem aquele painel que você não gosta só não mexer catucando aí quebra pega lá o carrinho pega o carrinho só uma gaveta é verdade e é menor essa geladeira e é menor é menor aqui ó a diferença isso aqui é melhor eu estou filmando mas vou tirar foto para vocês não esquecerem o modelo e o valor eu gostei não gostei não gostei disso aí não muito simples abre essa daqui é bem muito simples aquela dali barro é aquela barro é aquela barro é aquela barro é aquela barro prata vai combinar com esse aqui de inox fechamento o fechamento vai em dezembro né é e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto